Boa noite, boa tarde, boa tarde! Olá! Oi, Wellington! Boa tarde, Jefferson! Tudo bem? Tá saindo som? Tá! E aí, salve, Jefferson, beleza? Wellington e Pantito no topo do compartilhamento! Boa tarde, Alexandre! Oi, Nathanael! Salve, Daniel! Carlos Henrique! Ricardo Lopes! Tô bem! Você, Wellington? Obrigada, Gustavo! Bianca, sua linda! Boa tarde, Edson! Nelson aí de Balneário Camboriú! Salve, Christian! Oi! E aí, Pantito? Já vai deixando o coração pra nós aí? Deixa eu ver quem tá deixando o coração pra nós? Que é pra combinar com a nossa roupa, né? Deixa o coraçãozinho aí, Lohan! Osmar, Quirino, Wellington, Rezende, Ailson Almeida, Paulo Henrique, Nelson, Hudson e Hugo no topo do coraçãozinho! Hoje, nós estamos no mapa Rotas de Osmar, Caminhão da Fisão aí, pra variar, né, galera? WG3D mod e a carga Badai Topan! Oi, Daiki! É, tá assim, é, Marcelo? Como assim, meu querido? Vem que eu tô precisando de uma cama nova mesmo! Oi, Valdir! Salve! Eita, Daiki! 1100 dias? Quem? Nem na live aí tem mais de mil dias! Eu acho que quase ninguém tem mil dias aí, hein? Poucas pessoas têm mil dias na live, hein? Laranjeiras do Sul, boa tarde, Almir! Olha o Hugo já deixando o likezão pra nós, compartilhando nossa live, bem-vindo, Hugo! Edson Casmier... Crack, é isso? Que nome difícil! Oi, Gios! Me deixou o coração... Ah, o Felipe aí! O primeiro rei da constelação! Vem pro trono, Felipe! Felipinho, é isso aqui? Vou colocar o Felipe no trono aqui, muito obrigada pelas estrelas! E aí, Valmir? Ah, acho que não, Valmir! 800 dias comigo, Camilo? Mentira! Tudo isso já? Eu trazer pro trono aqui o rei Felipe! Muito obrigada pelas estrelas! Felipe, o primeiro rei da nossa live! Deixa eu abrir o buzanas pro Felipe Monqui! É pra combinar com o caminhão! Ninguém aguenta tu tanto tempo assim! Ai, que deslaborado! E aí, Tadeu! Salve, Lucas! Salve, João! E aí, Edson! Boa tarde! Tá cheiroso, Gilson! Não dá pra vim de blusinha assim sem tá cheiroso não, Gilson! E aí, Walter! Salve pro Danilo, que tá deixando muito coração pra nós! Gideão Mendes também, Leanderson! É isso, Leanderson? Primeiro Leanderson que eu conheci! Tá cheiroso, Gilson! Gilson Farinhas! Obrigada, Cristiano! E aí, Rodô! Salve! Bora que hoje eu vou passar o Rodô nos... Passar o Rodô nos NPC aqui, hein! E aí, Edson! Oi, Jamile! Boa tarde! Tudo bem? O dor de cabeça, meu! Oi, Dirceu! Você gosta, Tadeu? Então, na verdade, eu não ia vir com essa brusinha não, entendeu? Mas é... Como o meu braço tá doendo, falei... Vou evitar aí o tal do sutiã! Pra poder ver se, né... Pra ver se as mexericas ficam bem, né? Vamos ver... Pra ver se as mexericas tão pesando no ombro aí, mano! E aí, Cacá, sabe, Rafael? Boa tarde, Gil! Cheguei na hora, amiga, hoje... Um pouquinho atrasada, só! E aí, Daniel? De onde você fala, meu querido? Oh! Quase! Hoje eu vou tentar não derrubar ninguém, galera! Vou tentar, mas aí já... Se eu vou conseguir, já é outra história! Seu apelido é Rodô, Marcelo! Que mentira! Vai cair, Mario? Você acha que vai cair? Vai não, Mario! Boa tarde, Cacá! Opa! Opa! Ai! Mas quem... Como é que falou isso aí? Oh, lá é Duarte! O rei da constelação! Duarte! Tirando do trono, Felipe! Muito obrigada, Duarte! Ai, Duarte! É, Duarte! Só fazendo arte aí, né? Oh, desculpa! Obrigada pelas estrelas! E aí, Fabiano? Ai, já deu ruim, moço! Eu não caí, vocês viram! Você viu, né, Thaleson? Eu não, mas os NPC hoje... Os NPC já abriu o jogo já desesperado hoje! Oi, Célio! Oi, Gilson! Segura, Gilson! Ó, sem derrubar o cara, hein? Ó, sem derrubar, hein? Nossa, aqui tem boleia, moço! Vai vendo... Agora vai dar ruim, fica vendo! Ai, meu Deus! Só uma empurradinha, moço! De leves! De leves! Não, não cai não! Não cai não! Ó, já fomos de F! E aí, Elisafã! Boa tarde, Felipe Rosendo! Clarielton! Salve, Clarielton! Ai, Clarielton! Coração pra voltar, Clarielton! Não tô vendo você deixar o coração pra mim? Sua foto não tá subindo! Sua foto não tá subindo aqui! Vou pro aniversário! Ai, Gilson! Que mentira! Ai, Gilson! Oi, Gilson! Você tem aniversário? Quem faz festa de aniversário segunda-feira, Gilson? Para de mentir! E aí, Matheus! Boa tarde, Fernando! Salve, salve! Ah, um casamento? Ah, entendi! Por quê, Mar... Ah, não, Marcelo! Hoje eu não quero saber, não! Deixa pra lá! Ô, Jamil! Já, hein, Jamil! Ô, Jamil! Eu acho que eu... Primeira vez, hein! Vai contando aí, galera! Quantas vezes nós caiu! Uma só, eu acho, por enquanto! É culpa do Gilson, galera! O Gilson ficou botando os olhos grandes aqui! Brincadeira! Oi, Henrique Gomes! Boa tarde! Aceleramos! Ó o trânsito! Segurando o trânsito! Lá embaixo, ó o tal do Gilson! Todo dia tem aniversário lá, que eu mando ser mentiroso, Gilson! Obrigada, Mariano! A oficina aí que mais comparece na nossa live, né? Essa oficina é braba! A melhor oficina do Brasil! A oficina do Simas! Nada, Fernando! Tava assim, tava bem frio! Aí fez bastante calor hoje, né? E aí de noite tá fazendo mais frio! Primeira vez? Jim Carrey, mano! Ó! Até o Jim Carrey tá na nossa live! Nós estamos muito famosos, dá licença! Aí tá frio, Fernando? Não, aqui tá... Aqui a temperatura tá boa, galera! Tá ruim, não! Desculpa, moço! E aí, Mariano, viu? De onde você fala, Mariano? Ó, obrigada, Regiano! E aí, Paulo Pereira? Na verdade, eu queria que tivesse frio, né? Que daí eu... Eu podia usar brusa, mas tá muito calor! E aí, essa menina de vermelho! Ah, Jim, qual é, cara? Nem tá todo assim! Valeu! E aí, Luiz? Eu vou ter que pôr uma blusa, hein? Jogo legal! Então, Regiano, esse aqui é o Eurotrack Simulator 2! Nós estamos numa parte diferente aqui do mapa! Salve, Cristiano! Seja bem-vindo! Ai, Luiz! Tira a Pri de guerra, rapaz! Pô! Ô, não deu nem pra secar o cabelo, cara! O braço tá ruim! Oi, Alexandro! Tudo bem? Ai! Ei! Vai, Jim Carrey! Tá vendo? Isso me complica! A minha idade, Gabriel! Quantos anos você acha que eu tenho, Gabriel? Nem zoei! Boa tarde, Marcelão! Salve, salve! O vídeo tá quase pronto! Só falta um clipe aí que eu tenho que providenciar! Beleza! O Bonildo tá nas edição bolada! Obrigada, Romero! Ah, tá bonita! Ah, agora você me deixa sem graça! E aí, Vitor Hugo! Salve! Oh, oh! Oi! Oi, Nath! Se jogou! Vai ficar 11 minutos de vídeo? Top, God! Assim que eu gosto! E aí, Lua? Boa tarde, bonita! Misericórdia, Campinas! Oi, Edna! Menina do céu! Misericórdia! Oi, Albert! Tudo bem? Salve, Adria! Oxe, agora complicou, hein? Ó! Joga de ladinho! Deixa um coraçãozinho! Vai, gente! Bota o coração! Euclides! Rafael! Bota o coraçãozinho! Jogo que desafia a lógica! Cadê a física, Gabriel? Cadê a física? Tô bonita hoje, Adria! Verdade, eu não queria vir com essa roupa, não, mas é porque eu tô evitando usar coisa que prende aqui, né? Me chama no privado! Me chama aí, Williams! Gente, se vocês quiserem, é só me chamar no privado aí, já segue a página, adiciona, segue lá no Insta. E aí, Paulinho? Como você tá, seu lindo? O tanto de passo no passo que tem nesse vídeo, rapaz, que é brincadeira, viu? Ó, a Estela aprendeu a deixar o coração, tá subindo a foto da Estela. aqui do meu lado, obrigada, Estela. Oi, Ivan! Edson Kasmirchak! Nome difícil, é esse, moço? Não, esse aqui, Gabriel, é no computador. Mas o volante é do Play mesmo. Ô, Adria, você é linda, maravilhosa! E aí, Felipe Machado? Fala tu, meu querido! Olá, David! De onde você fala, David? Você parece ser novo aqui. Você também, Cauandantas, eu nunca te vi aqui. Vinícius Aparecido também. O Dominique também. Não me lembro de você aqui, Dominique. Não, Edna, aqui é tranquilo, amiga, eu dirijo bem. Você confia em mim, Edna? Sim, com certeza. Passa ou não passa? Já a gente vai fazer um programa, Marcelo, com isso aí. Vamos fazer um programa. Como tá sendo a novidade? Paulinho, já tô com umas dores no braço aqui, moço. Não tô entendendo o que é isso. Eu não tô entendendo por que essas dores no meu braço. Não tá certo isso aí. Sério? Esse braço aqui meu, não consigo erguer direito? Vai de novo, Cauandão! Junior! Saluditos! Oh, guys! E aí, André? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigada, Cristiano. Que amor, tu eres, minha querida? Graças, Luiz! Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Thaís. Você tá bem, linda? Fala comigo, bebê. Pagar. Junior! D'onde estás tu, Númia? D'onde estás tu, Númia? Pode me chamar. Tá, combinado então, Edson. Ah, será, Edson? É tendinite? Será, Paulo Fernandes? É um negócio que tá muito aí, mas não é possível. Segunda vez que ele faz isso, né, Lani? Tá caindo, ó. Tá caindo. Ai, eu fui olhar pra carga lá, ó. Quase que eu fui de base aqui. Acabou o gel do braço num dia só. Menina, eu passei umas 10 vezes esse gel. Tal do Salompas aí. Ai, agora sim. Eu passei hoje cedo. Né? Evitei usar a blusa muito... Que segura muito aqui. Eu não sei se ela veio errar. A mexerica tá pensando aí, né? Ai, meu Deus. Eu fico usando mais blusa mais tranquila, né? E daí eu vou fazer live com blusa assim mais tranquila, gente. Desculpa, tá bom? Esse é pé pesado. Olha só. Rápido assim, rapaz. Ó, o que ele é errado não tá certo. As costas, perna e ombro. É, então... Não, então eu tô no caminho do celular de Paulinho. Oi, Braio. Chegou a olhar o que eu mandei? Não olhei, véi. Não olhei, que eu sou a vergonha da profissão. Que jogo é esse, Eduardo? Esse aqui é o Eurotruck Simulator 2, moço. Oi! Talvez... Derrubador Simulator? De boa na lagô, né? Eu tinha... Cadê a lua? Então, lua. Eu usei quase tudo o negócio já, mulher. Você acredita? Ai, meu Deus. Esse jogo fica... É... Ficando de noite muito rápido. Agora eu entendi a dancinha com o salão. Menina, pois eu dei uma paradinha, entendeu? De... De coisada. E eu tô evitando a fadiga nos... Sim, fez massagem. Desculpa, né? Eu tinha... Fez-me novia. Estás do... Estás tu? Não, eu esqueci a sua novia. Falo, Braio. Se vocês quiserem me adicionar, galera, pode me adicionar. Pode me seguir lá em todas as outras redes. Fica à vontade. Vamos ser amigos. Vocês viram que eu nem sequei o cabelo hoje, entendeu? Tá uma bucha. Não deu nem pra secar o cabelo, mano. O braço tava com... Aquele creme que eu mandei é bom também. Se estiver melhorando com o que já tem aí, melhor ainda. Tá melhorando, tipo... Oi, Andrius. Você tá aí? O que tá acontecendo? Como você está, meu querido? Boa noite. Selvite. Olá. Salve, salve. Vermelho da chucada. Nossa senhora. Beleza. Oh, claro que não. Eu não tinha visto você. Como é que você tá aí? Me adiciona, hein, Felipe? Faz igual a Luiz Antônio. Deixa o coração pra nós, Edmar. Seja muito bem-vindo. Oi, Michael. Michael pedindo aí. Ô, Bonildo. Pô, deixa aí, Bonildo. E aí, Souza Souza. Salve. Boa tarde, Romulo. Boa noite já, Geraldo. É, falta pouco. Falta pouco, pô. Boa noite. Cadê a lua? Tô aqui. Nossa. Nossa, lua. Da onde você tirou isso, bonita? Tentando arrumar a postura também. Aí, Michael. O Elton Denilson colocou pra você aí o arroba, meu querido. Se você quiser aí, vem seguir lá. Tamo junto. Aliás, gente. Deixa eu até colocar aqui o da Clim Magazine Papéis pra vocês irem lá, né? Esperando aqui você na lanchonete. Tá bom, Paulinho. Beijo. E ele vem. Vem como? Rei Andréo Rankan. O rei da constelação. Tá bonito não, hein, Andréo? Você trocou de foto, hein? Tá bonito na foto, hein, chefe. Porra. Vou colocar aqui. Pra vocês já seguirem lá o Insta da Clim Magazine Papéis, né, meus queridos? Eu tô vendo que vocês não tão seguindo. Tá, eu vou deixar aí pra vocês. Aí fica mais fácil de vocês seguirem lá, tá bom? Aliás, hoje tem o último, né? Eu tô enrolante. Tô enrolante pra fazer aí, né, o tal do negócio aí. Hoje é o último. Aí depois vamos ver, né, se a gente vai fazer mais, enfim. É bonito sim. Você me ensinou, pai, confia. Ó, fixa aí fazendo, por favor, o Insta da Clim Magazine, Avoneldo, se puder, por gentileza. Muito obrigada. Diretamente de Moçambique. Bem-vindo, majote, é isso? Boa noite, Josivaldo. Ai, Andréo, meu Deus, que isso, Brasil? Você gosta de mim, Karine? Eu também gosto de você, sua linda. É sal? O que que é sal, Edmar? A Clim Magazine tá patrocinando. Clim Magazine tá te esperando. E aí, Clayton? Boa noite, Denilson. Ó, ó. Joga de ladinho. Faz o coraçãozinho. Ai! Joga de ladinho. Jigigatona, amiga, que dor de cabeça é essa, mulher? Eu tomei remédio e tudo, mas olha, tá difícil. Gente, eu cheguei nos 30? Como assim? Já cheguei nos 30, já? Eu não sabia que chegava nos 30. A gente ficava com 70, 80 anos. Se eu ganhar, eu fico muito grata, entendeu? Meu irmão falou que ia ficar te assistindo. Fala pro seu irmão pra ele vir aqui me assistir, então. Fala pro seu irmão pra ele vir aqui me assistir. Tô de vermelho hoje, Jamil. Eu queria trazer essa carga, né, de novo. Fazia tempinho já que eu não trazia ela. Ó! Nossa! Amanhã piloto, rapaz. Ui. E daí eu tive que aproveitar a oportunidade aí, né, pra vir com o meu topzinho, aproveitar que tá calor. E meu braço tá doendo. Olá, Luiz! E aí, Ben Hur? Boa noite! Como é que você tá, seu cheiroso? Obrigada, Cristiano. E aí, Eduardo Cruz? Epa! Prisa! Ai! Ai! Agora maiou. Ah, a física tá com, Ben. Se cair... Deixa aqui, cai. Hoje eu vou... Amanhã você é na gandaia. Brincadeira, brincadeira. Ah, pronto. Agora me complicou. Ah! Ah! Oi! E aí, Luan? Tô de cara... Ah! O dia que eu tava indo, quis pagar um café. Olha só. Eu não posso. Eu não posso receber visita. Cai, Luca! Coração, galera. Pode ajudar a sair daqui. Deixaram muito coração, mano. Ai, nós. Entendeu? O que está dando ré? Caiu. F. Tava faltando o coração do Romulo Santana. Olha, ele só deixou agora. Tá vendo? O Fabiano também não deixou o coração. Ah, não. Agora o Fabiano deixou. Obrigada, Fabiano. Já tá com 50, Edson? Olha, eu vou te falar, moça. Eu cheguei nos 30, sim. Já tô, já. Caiu, só que pro outro lado. E aí, Alisson? Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelos corações. Moacira Arruda também no topo do compartilhamento. A saia tá caindo aqui. Não sei como. Eu tô comendo além do normal. Menina, passa a receita aí. Mais um, Jamil, pra conta. Foram dois até agora, né? Ah, Lua! Deixando o coração agora, Lua. Subindo a fotinha da Lua no coração. E que isso aí, amiga? Tenho 30 anos, Edmar. Por quê? Parece que tem mais. Esse caminhão já tem seguro? Olha o Xalão querendo fazer seguro pra nós. É, eu sou barbeira, Eduardo. Quem quiser cortar o cabelo aí, tamo aí, viu? É, então já tenho 30. 30 anos. Oi, Jonathan, tudo bem? Ó, Júlio Andrade aí. O patrão Ronaldo também no topo do compartilhamento. Sejam muito bem-vindos. Obrigada aí, Diego Cordeiro também, fortalecendo. Nossa, tão assumido, hein, Diego? Onde é que você tava, hein? Pensou que eu tinha menos? Ô! Pela dor que eu tô sentindo, moço. Tá parecendo que eu tenho mais, né? Obrigada, Rômulo. E aí, Lucas? Você quer cortar o cabelo comigo? Coraçãozinho que eu tô merecendo, galera. A Lua falou que eu tô merecendo coraçãozinho. E aí, Júlia, tudo bem? É, Fabiano? Vocês acharam que eu tinha menos, gente? Então eu tô no caminho certo, então. E aí, Nelson? Oi, Júlio, sua irmã, moça. Gracias, Luiz. Boa tarde, Pedro. Ah, bom! Oi, Jamerson, tudo bem? Primeira vez sua aqui, Lucas. De onde você fala? O Vorildo sem palavras. E aí, Clayton? O pior é que eu tenho que ficar arrumando a postura, porque eu tô com a postura bem errada ultimamente. Você é a verdade, Edson. Foi um dia antes do meu. Nem encostei. Nossa, eu sou muito motorista, moço. Vai dar ruim, fica vendo. Ai, eu tô saindo tudo. Moço, desculpa. Não vai dar pro senhor voltar. Ó. Rapaz, Matrix. É o Homem-Aranha ali, velho. O Homem-Aranha tá diferente, galera. Tá motorizado. Sim, te vi, fiquei sem palavras. Eu fico sem graça quando eu venho assim. Eu fico sem graça. Oi, Everson. Boa noite, Moisés. E aí, Geraldo? Fala tu, meu querido. Fala, Lua. Aí, você acordou, né? Oi, Eder. Tudo bom? Moçambique. Mais um amigo de Moçambique aí, o Clayton. Tão todos na frente. Qual é, Shirley? Mas eu nem derrubei o rapaz, vocês viram? Eu tô indo muito bem, não tô na série. O que você acha, Geraldo? Comenta aí, galera. De 1 a 5. Qual a minha nota? O que de acha é isso aí, rapaz? Os carros estão... Ah, Fabiana, os carros aqui é... É importado, né? Não tem só como é. O que é isso? O que é isso? A Daniela Oliveira Aiter se tornou apoiador. A Daniela, obrigada, amiga. Oh, rapaz, minha amiga fazendeira, hein? Obrigada. Ela comprou o caminhão. Vem, Daniela, pro trono, minha patroa. Não acredito. Nota 4,5. Beleza. Nota 1 milhão. Ganhei 1 milhão, hein, já. Vai vendo. Oi, Paula Almeida. Tá vendo o copo, pois? É amarelo, suco de laranja. A Julia com 650 dias já, nossa patroa. Boa, Dani. Obrigada. Boa, amiga. A Giovana mandando aqui, please. Pap, pap, pap. Ah, acredito. Quem tem as amigas mais fazendeiras? 50 centavos de picles. Quem tem as amigas mais fazendeiras, fi, desse Brasil? Sou eu, galera. Daniela se tornou apoiadora. A Julia com 650 dias. Gigi e a tona mandando picles pra nós. Essa é a minha patroa. Esse é meu patroa. Essa é a minha patroa. Isso são horas pra assinar, Dani, olha isso. A lua causando. Obrigada, amiga. Falei que tinha surpreso mais tarde essa semana. Nossa senhora, você tá muita fazendeira, viu? Bonita, adorei. Obrigada, Gigi Gatona, também, pelo picles. Obrigada, Lucas Adriano. O rei da constelação. Levanta, Andrew. Que o Lucas quer a sua coroa. Ai, obrigada. E aí, Everaldo? Tô bem, Dolix. E você? Eu vou ter que voltar pra lá. Mas eu vou ter que primeiro dar a volta aqui, ó. Ô, Gleicione. Obrigada, Gigi, pelo picles, amiga. Ô, você tá mó fazendeira, hein, Giovana? Obrigada. Vou comprar tudo de salampas. Ô, Dani, obrigado, viu? Por se tornar apoiadora, sério. Seis. É, a Giovana tá com sorte no amor aí. Lembrando, gente. Pra vocês participarem aí do sorteiozão. O último que vai ter daquele Magazine Papéis. É só vocês... É... Ui. É só vocês seguirem o Insta que tá no primeiro comentário fixado aí, tá? O pessoal tá perguntando como é que manda picles. Tá aí o link também pra quem quiser mandar um piclesinho pra nós aí. Manda um real pra nós comprar pão. Vamos no salão, eu preciso de cabelo. De cabelo com você. Como assim, Aleixo? Não entendi. Não, é porque meu cabelo não tá seco, entendeu? Eu não sequei o cabelo. Porque não dá pra usar o secador com o braço do jeito que eu tô, não. A minha amiga tá fazendeira. Você viu, Luciane? Ô, Maicon! Acelerar o meu, Dani! O Michael e a Dani, meu casal, ajudando nós a comprar pão. Boa, você nasce pra Dani e pro Marcão. Obrigada, Maicon. O Acelerar o apoiador também, olha. Lá vem o Marcelão, o rei do piclesão. Levanta a Gigi que o Marcelo é meu patrão. É que tem game! Ô, Maicon, valeu, você me tornou apoiador. Eu gostei do Michael, mano. Humilde. Obrigada. E eu aqui tentando sair do meu... Ô, meu Deus do céu, obrigada. O Marcelo Games mandou R$9,62 de picles. Foi como VC esta segunda última semana pra todos. Uhul! Uma ótima primeira semana pra todos, galera. Marcelão... O Marcelo Games, famoso patrãozão aí. Rico, fazendeiro, dono de lan house. Mandando piclesão pra nós. Ajuda, Rodrigo. Tá bom, Bonildo. Agora dá pra comprar pão, leite, a padaria inteira, galera. Obrigada. Bem-vindo, Maicon. Obrigada, Dani. Gente, obrigada. E Marcelo e Gigi também pra me fortalecer. Valeu, Lucas e Adriano pelas estrelas. Quer carona aqui, moço? Tô tentando fazer aqui uma volta aqui. O real, moço. Vai dar certo isso não, hein? Ai, quem que tá apagando a luz do dia aí? Ai, bicho. Ai, mas também o senhor quer entrar na minha frente. Tá vendo que eu tô fazendo a barbeiragem aqui? Onde é que eu tô? Ai, bicho. Vai com uma bolacha. Ela disse... Eu disse não. E a Dani? E ela é a rainha da constelação. Levanta, Lucas. Vem, Dani. Senta aqui no meu cambito. Vem cá, moleque. Vem, Tchucalinda. Senta aqui no meu cambito. Obrigada, Dani. Você tá fazendeira, bonita. O povo tá fazendo aí, tá vendo, Luan? Onde é que eu tô? Obrigada, Marcelo Games aí, pelo piquezão, mano. O Marcelo tá rico, galera. O Longhouse tá dando certo. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Fabiano? É, duzentos o quê? Eu não entendi. Agora ficou meio pesado o tringuinho. Obrigada, Dani. Ó, colecionadora de selas bonitas. Ai, ui, ui, ui. Ui. Eu vim com muita sede ao pote aqui. Vai derrubar as coisas do Michael, hein, rapaz? Eu vou te tornar um patrão, hein, já. Pronto. F caminhão do Michael e da Dani. Ai. Ó. Será que vai voltar? Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, mano. Ai, mano. Ele mandou, meu Deus. Obrigada, Edu. Mano. Ai, ele mandou mesmo. Eduardo Oliveira mandou um real de piquez. Toma um piquez, então, pro se comprar de pão. Obrigada. Obrigada, Edu. Valeu, mano. Humilde. Ai, ele mandou mesmo. Pai é o Wilde, pai é o fazendeiro. Vamos dizer, nosso Eduardo. Oxe, com meu caminhão não se brinca. Me desculpa, Michael. Galera, manda aí. Manda ou não manda. Digita um pra ver se manda, dois pra ver se não... Ó, digita um aí, galera. Digita um aí pra mandar surpresa aí. Pera aí. Um não manda, dois eu mando. Ah, não. Digita dois. Digita dois aí. Tu me convidava lá no menos pra tomar um café com bolacha que a Dani te deu. Eu super aceito. Assim, o Eduardo pagou mais bolacha pra nós. A Dani também. Entendeu? Gigatona. A Gi falou o quê? Do celular dela? Deixa eu ver. Pera aí. O celular não chegou hoje. Acho que chega amanhã. Estava ansiosa esperando, mas amanhã já chega. Eita, nois. Amiga, tira a foto pra mim dele, hein. Que eu quero ver como é que ele é. E aí, Carlos? Tudo bem? Boa noite, Eder. Dois. Digita dois aí, Carlos. Comenta dois. Comenta dois aí no chat, galera. Comenta dois. 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 Bastante dois. Bora, Carlos. Só o Carlos tá querendo me ajudar? Que isso? Fernando fez dois com a mão. Tá valendo, tá valendo. Fez dois aí com a emoji de mãozinha. Não, vai cair. Tive que voltar, tive que voltar. Um ou dois? Dois, galera. Digita dois aí. Aê, a Daniela, dois. O Elton, dois. O Edu, também, dois. Fernando, campeão, dois. Valdir, também, dois. É, Marcelo. Dois ganhou, Marcelo. Vamos mandar... Vamos mandar surpresa boa pra nós aí, Marcelo. Ui, ui, ui. Tiago Mendes, dois, também. Luiz Augusto, dois. Eduardo aí, dois, Adam, também. Dois, Adam. Oi, Geisilani. É isso? Geisilani Silva. Seja bem-vinda. Muito obrigada, hein? Geiliane Silva. Geiliane. Nome diferente, amiga. Só um minuto. Aí, Marcelo. O pessoal digitou dois aí, meu. Adiós, Luiz. Graças. Obrigada, Claudenir. Você tá bem? Daniel, um e meio na dúvida. Não, fica na dúvida não, amiga. Pode comentar dois aí, tá de boa. Comenta dois que dá certo. Presente de amigo melhoras. E presente tão gostoso. O fazendeiro, dono de todas as house. Tem Marcelo. Vou chamar de rei, ficou mais fácil. Marcelo Fraga Pinheiro, cento e duzentos e vinte e quatro stars. Presente de amigo melhoras. Cuiroso! Ai, Marcelo! Isso aqui eu aprendi com o Marcelo, galera. Isso aqui é técnicas especiais aqui. Só o Marcelo sabe fazer isso aqui, hein? Obrigada, Marcelo. É rico sim, fazendeiro. Dono de la house, Marcelo. Acertei! Bom, a gente vai. Ufa, ria, é isso? Acertei aí, ó. Tô feliz, ó. Ah, como assim? Acertou o que, amiga, amiga? Nem entendi. E aí, Rainer, tudo bom? A minha amiga é barbeira? A minha amiga é barbeira. Mas ela é a minha amiga, né? E aí, Edson? F, como assim, não? Ah, é verdade. Deu F pra nós aí. Marcelo nem empurrou nós, hein? Oi, Rainer. Como é que você tá, meu querido? Vem cá, me dá um abraço aqui. Ai, dor de cabeça. GG! Tu viu aí? Tirei 20! Uhul! Ah, mas aí não tava valendo. Não tava valendo ainda. Na verdade, acho que a gente já tem que fazer, né, cara? Porque tem que ver o pessoal que tá seguindo aí já. Vocês tão seguindo a Clima Gazine Papéis, galera? Quem tiver seguindo a Clima Gazine Papéis aí, comenta um no chat aí pra gente ver. Quem tiver seguindo já. Lá no Insta, tá? Clima Gazine Papéis. Vamos ver. Se não, dá tempo ainda de vocês seguirem lá, hein, galera? Pra participar. Hoje é o último, hein, dos dados aí. Oi, Elson. Boa noite, Claudemir. Sinta-se abraçada. Um abraço, Rainer. Muito obrigada. Oi, Elson. De onde você fala, Elson? Oi, Charles. Salve, Daniel Araújo. Tudo bom? Ganhei, daí eu... Não, é só na hora que... Na hora que eu falo assim... Tá rolando os dados, amiga. Daí todo mundo tira, entendeu? Agora eu tenho figurinha. O Wesley já tá seguindo a Clima Gazine Papéis lá no Insta. Aí sim, hein, Wesley. Humilde. Nunca duvidei do Wesley. Quando for pra concorrer, eu perco a sorte, mas é bem isso. E aí, Jussara. Salve, Celso. Tá se hidratando direitinho? Gi do céu, amiga. Se eu estiver tomando pelo menos uns 10 litros d'água no Calma. Tô tomando muita água, sério. Muita mesmo. E? Hã? O Felipe tá aí? Obrigada, Novelli. Boa noite, Jussara. Seja bem-vindo de volta. Juranda? Não conheço, mas eu moro aqui. Aqui eu moro, ama no Paraná. Então, amiga. Eu tô tomando... É... Suco de laranja. Tomei já umas... Quatro garrafinhas de... De 500ml ali. Tome hidratante. Tome hidratante, amiga. Ô, Jão. A Marta tá te chamando. Vem cá. Parece até que sentiu o meu perfume novo aí. Gambá. Brincadeira. Que cheiro é esse, Felipe? É jaboticário? Parece o vendido, hein? Essa é, Nicola. É verdade, né, gente? Aliás, bem-vindo mês de agosto. Que seja um mês abençoado, como foi aí o mês de julho e o resto do ano aí que passou já. Gente, vocês já pararam pra perceber que tá acabando o ano? Tá acabando, galera. E vocês ainda não conseguiram a página aí. Eu tô... Eu tô... Eu tô empaquetada com um negócio desse aí. Só tô vendo o Fernando deixando o coração pra mim. Qual pista você gosta mais de jogar? Ah, eu curto todas, na verdade. Mas, é... Geralmente eu uso mais as de desafio, né? Que eu gosto de carga doida com coisa de desafio. Ah, Matelândia no Paraná? Não, não. Não, não. Mato Grosso? Vamos salve aí pro Astolfo Dutra. Ah, pra Astolfo Dutra. Achei que era o Astolfo. Salve, Astolfo. Vamos salve pra Astolfo Dutra, Minas Gerais. É pra lá que nós estamos indo hoje. E lá pra casa de Daniele também. Que Daniele mora lá em São Paulo. Mas nós vai descer. Nós passamos lá, pegamos o Marco. Desce, pega a Daniele. Faltou quatro meses pra acabar o ano. Você já imaginou isso aí, Dani? E aí, meu querido Felipão? Como você está? Me dá uma mão? O que é isso aí? Me dá uma mão? O que é isso? Boa noite, Márcio Reim. Tudo bom? Fala de comprar um jaboticário mesmo. Comprei o Quasar de novo, né? Deixa eu cheirar pra ver se tá cheiroso. Tô brincando, tá cheirosinho, ó. Bom começo de mês pra você também, Wellington. É bem realista, né, Ícaro? Se você gostou, Ícaro... Ícaro, Ícaro. Ícaro, deixa um coração. Se você não gostou, deixa um like. Vamos ver se o Ícaro gostou ou não. Vou ver agora, hein? A Carla tá gostando. O Alisson, não. O Alisson não tá gostando de nada, não. Vanderlei Araújo também tá gostando, não. Coração pra quem gosta. Like pra quem não gosta. Kaleu Lúthor. Kaleu sempre ama, né, Kaleu? José também ama. Marcos Mendes ama. Presa linda? Como assim? Não entendi. E o mês de agosto seja abençoado, gente. Que seja maravilhoso pra todos nós. Obrigada, Novelli. Oi, Leandro. Marcelo também ama? Marcelo ama. Boa noite, Wellington. Tô bem, e você? Oi, Ícaro. Qual é? Nem um pouquinho, Ícaro. Ó, vou tentar não derrubar, hein? Agora começou a aparecer um monte de gente aqui na pista aqui. Marcelo abriu o trânsito aqui, não é possível. Obrigada, Eliane. Também gosto. Ah, moranguinho em espanhol. Não sei como fala. Mês de agosto só acaba ano que vem agora. É verdade, galera. Dia 321 de agosto. O mês que mais demora pra passar. 56 dias, nenhum feriado. Menino. Pronto. É por isso que o ano demora, galera. Porque tem agosto. Mas se tirasse o agosto, ia ser rapidinho. Ui, ui. Eu queria ver o caminhão. Ai, Ícaro, qual é? Mas por que esse coração peludo assim? Boa noite, Fábio. Meu signo é com leão. É uma mistura. Eu sou canse-leão. E aí, Paulo? Você tá sumido, hein? Demora mesmo agosto. Tavam reclamando disso no meu trabalho. Gente, agosto é o mês infinito, né, galera? Sério mesmo. 321. Dia 321 de agosto. Pode... Confia com o operador. Agosto tem 321 dias, mano. Sério? Moço de reculpa. Nossa menina doleta já é casada. Já sou casada já, gente. Legal ver seu carinha tranquilo aí. É, Júlio. Aqui é motorista, meu querido. Peraí, Júlio. Fazer cara de suspense. Júlio. E agora? Mexer com o alerta é complicado. Ih, Marcelo. Nem me fala, rapaz. Você não vê que eu mexo com meus alertas que estrago tudo. Bom proveito, Clemente. Se mandar esse vídeo, o vídeo desse jogo pra minha avó, ela acredita que é verdade. Oi, Ícaro. Eu tenho parênteses que eu acreditaria também. Oi, Matheus. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Márcio. 31, Wellington. Você tá fazendo hoje? Hoje é seu aniversário? Você tá de parabóis? Aliás, hoje também o nosso querido Jorge está fazendo aniversário. Oi, Pedro Henrique. Que dia que vocês fazem aniversário, gente? Que dia você faz aniversário, Elson? Ah, no dia 15 de agosto? Vai fazer? Não sei se tá falando a verdade não. Porque Clemente... Ah, porque Clemente. Olha o cooperador. Ah, mas vai ficar desejando pra mim cair aqui, moço? Eu vou cair nada, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Que dia que você faz aniversário, William? E aí, Giovanni? Salve. Presa? Presa? Presa! Obrigada, Pedro, por deixando o coração pra nós aí, o Pedro. Humilde. Ai, Pedro, e agora? Vai voltar nunca, Pedrão? Voltou, voltou. Voltou. O Pedro tá subindo a fotinha do Pedro no coração. Eita, nós, moço! Também é, Rainer? E aí, Leonardo? Como você está, meu querido? Você tá melhor? Parabéns pra vocês. Parabéns. Ó, falando dele aí. Ó o Jorge aí. Oi, tchutchu. Ó, como você tá, Jorge? Hoje é aniversário do Jorge, gente. Bum, zinato pro Jorge. Como você tá de aniversário? Ah, você tá difícil pra mim? Eu não tô te dando ideia. Eu tô perguntando se você tá bem. Presa é morango espanhol. Ah, de hoje sou empresa! Ih, vai saber se é isso mesmo. 7 de janeiro. E aí, Thiago Campos, boa noite. Casaria comigo se eu vencer esse jogo? Ó, eu caí. Ô, brincadeira. 3 de fevereiro. Parabéns, Jorge. Gente, todo mundo comentando parabéns aí pro Jorge, galera. Vamos deixar aí um parabéns pro Jorge. Oh, zinato para Jorge. Não, Júlio. Ah, e sim, Kaleu. Gostei dessa de hoje. Você tá perguntando se você tá bem? Não, eu tô te dando ideia, mãe. Olha aqui, homem. Eu tô bem. Dormi um pouco. Deixei as coisas da casa por fazer. Aproveita seu dia hoje, homem. Vai descansar um pouquinho. Você chegou que horas do serviço aquela hora? Parabéns, ó. O JP desejando parabéns pro Jorge. Oi, velho. Começou já. Oi, William. Corre. Parabéns, parça. Que não falte mulher. Pantera o mandou 5 reais de picles. Vamos começar essa mês. Fecha a meta. Uhul. KKKK. Pantera, que isso? Verdadeira. E aí? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Oi, Gahony. Ponteiro. Não. Rei do friquizão. 100 mil stars. O verdadeiro é o original. Verdadeiro baionete. Obrigada, Pantero Nossa senhora Nossa, obrigada O rei da constelação Chama o Panterão Nossa, Pantero, muito obrigada Mandou fixo, mandou as estrelas Valeu, de coração Que Deus te abençoa Multiplica, meu pai, na vida do Pantero Obrigada, obrigada mesmo Pantero é um bravo esse, vai vendo, Brody Obrigada Nossa, atingiu a meta Valeu, galera, por atingirem a meta Primeiro dia do mês Meta concluída Obrigada E aí, Luiz Eduardo Salve, seu lindo Tá bom, tá bom Eu tava só agradecendo Pantero, muito obrigada, gente Obrigada de coração Vocês tudo aí Mandando picles Mandando as estrelas pra nós aí Fortalecendo o primeiro disso Primeiro ano de agosto aí Oi, rapaz, vai pular O primeiro ano de agosto Vocês já estão com brabo Obrigada, Pantero Panterão tá brabo, rapaz Vai vindo Pantero tá fazendo Tá barbeira hoje Mas não é só hoje não, hein Não é só hoje não Hoje, ontem Antes de ontem Ah, não, ontem eu não joguei Ontem não teve live Primeiro ano de agosto aí, galera Primeiro ano É que agosto é tão grande, mano Que é um ano Como assim, Sam? Ó, ô, Lanter Pronto, agora deu Toda noite isso Eu esqueço de prender Eles ali no Na parte do fundo Você merece? Obrigada, Pantero Gente, muito obrigada Pela ajuda, sério Nosso primeiro dia já Estamos muito bem Uhul Esse mês vai ser maravilhoso Obrigada, Luciano É, esse ano de agosto, galera É um ano assim Que, ó, vou te falar, galera Só coisas boas Ah, Brody Sai daí, ô Olha, tá bom, Salão Boa noite, Adailton Aí, Pantero Olha aí o Brody aí, ó Me provocando aí, ó Pernada pra tu, Brody Qual é? Oi, Gui Salve, salve É que é meu nível Então tem que atingir a meta Do restante dos outros anos Ops, dias Do próximo ano Agosto Não, pera É o nível Aí atingiu a meta aí Das estrelas, entendeu? Por causa do seu aniversário Sai daí, Brody Olha Quanto mais sorriso Mais bonita fica Mais ou menos Eu tô com meu cabelo Todo bagunçado Brody não quer passar a receita Da... Que passa mandioca No cabelo aí pra nós Manda oi pra minha filha Olivia Oi, Olivia Filha do Guilherme E aí, tudo bem? É, o Brody não passa pra nós Evita a receita Que ela passou Bandioca na cabeça E no cabelo Não faça pra nós Desculpa, Osmar Eu tô tentando Vai perder a CNH, rapaz E CNH? Tô brincando Ai Que creme que tu usa, rapaz Não, eu quero saber O creme que você tá usando É porque eu não pude Eu não pude secar Meu cabelo hoje Por causa do braço Então ele tá assim Entendeu? Eu passei só creme de pentear Ele tá Ele tá voltando Eu já tenho que fazer Outro alinhamento Terminar o poema Na verdade, começar ele Seus olhos Beijo, lua Oxe, é o Diogo aí Renovando a assinatura Boa noite, Diogo Eu uso vários, Brody Eu uso muito Sério mesmo Vou mandar fotos Que eu usei pra você Rei da constelação Diogo Rodrigues É o rei da constelação O dono do caminhão Junto com a Dani E o Michael Muito obrigada Diogo Por renovar a assinatura Atingiu que você é muito Batalhadora e guerreira Além de bonita e humilde Obrigada, Jorge E aí, Abraão Diogo, obrigada Meu querido Como é que você tá? Obrigada mesmo Por se tornar apoiador E pelas estrelas ainda Ah, Brody Mas aí não tem como não Esse cabelo assim Desse jeito aí Não é não Esse é creme mesmo Pode falar o creme Que você tá usando Vai Tu já tá me estressando Oi, Pablo Tudo e você? Tô muito sócio Ah, tô muito sócio Esse cabelo Vou querer não Uns barrilzinho Vai querer não Vai, Brody Joga a mão de ser regulada Fala logo Qual é o creme aí Rapaz Tô bem também, Diogo Obrigado por perguntar Na verdade o braço Ainda tá doendo um pouquinho Dor de cabeça aqui Mas Tô bem Tô 120% Amanhã eu vou estar 150% Vai vendo Receba, Brody Anúncia aí Não ouvi o que você falou É Eu falei que você é maravilhoso Eu não lembro do que a gente Estava falando Linda Mais ou menos Eu sou a bagaceira Nossa senhora Eu tô acabada Sério Esses três últimos dias Que eu fiz live aí Eu tava muito acabada Eu tô só o pó da gaita, moço Nossa, Felipe Que isso A menina tá aí Que menina, Brão? Linda, tá aí, né Como sempre, né Vacilando Umas piadas a um Nesse chat Deve ser amigo Deve ser amigo Do que ele 2015 2015 Olha Lembrando Dos negócios 2015 Olha Vem na memória Da gente 2015, né Queria tá só o pó Assim como você Rapaz Rapaz Não, sério Eu tô só o pó da gaita Só Eu preciso cuidar melhor Da minha saúde Nossa senhora Tomar um sol Acho que eu preciso tomar sol Eu preciso comer cenoura Acabou a minha cenoura Acabou a minha cenoura Minha maçã Acabou também Até que hora Será que o mercado Fica aberto hoje Eu ia no mercado Eu acho Falta 10 minutos Se o mercado Ficar aberto Até umas 10 minutos Dá tempo de ir lá Comprar maçã Vem Prazer Sol Ai Que bonitinho Dobrar de Felipe Ah, você fez alguma coisa Tá cheio de discípulo de Felipe Sol com limão Não Não tô falando de coisa Não Não tô falando dessa Sol não Tô falando de sol mesmo É Maçã Maçã é bom Ah, tu ganhou nada não Ah, pantera Foi pantera dessa vez Você viu minha foto aí O tamanho das Das orelhas É nada Mas é Porque essa noite Você não dormiu bem Mas não tá não Com orelha não, rapaz Para de mentir E aí, teuzinho Eu tô bem E você Como que você te tá Nossa, sinto muito, galera Por esse jeito De dirigir aqui Na verdade Eu sempre dirijo mal Mas hoje É Não, o sol Que eu tô falando Não é a bebida Eu tô falando De sol mesmo Tá ensinando coisa boa A gente finge que acredita Você finge que Você finge que é verdade Sem centavos? Olha Faz a ideia Brody sempre fica colocando aí Rapaz Brody tá faturante Faz o pay Brody Obrigada, Cristiano Não sai no sol faz cinco dias É, então eu preciso Eu acho que faz mais Na verdade Na verdade Eu nem saí de casa Eu tomei o sol Dentro do quarto Não, cara Eu preciso sair de casa Hoje eu vou até Ficar de noite ali Vou ficar ali fora Um pouco Eu não tava saindo Esse dia também Porque eu tava meio mal É, George Vi esse mali Oi, Kleber Nem carta ela tem Olha só Eu tenho sim Agora fique de boa, viu? Ih, não adianta Aí ela vem Aí ela vem Igual aquele Aquele coisa lá Do que a gente viu No filme, Pantero Você sabe que ela é assim, né, Pantero? A menina na moradeira Estressada Oi, Thiago Boa noite É, daqui a pouco ela vem já de novo Com aquela mostração de dedo pra gente A menina mal educada Menina mal educada Só acredito que tem carta aí Porque mostrou na live Senão eu nem acreditava Olha Você é meu patrão Rapaz, você tem que Você tem que ficar do meu lado Reparei agora Você tava dirigindo O tempo todo focado em ti Vixe Maria Eu tô mó feia hoje Não foca em mim hoje não Pelo amor de Deus Pode focar amanhã Depois aí Depois que a gente conseguir Acho que amanhã Eu já consigo secar esse cabelo aqui já Porque olha Tá só Tá bem Bem ruimzinho meu cabelo hoje Tirou pra carro de parquinho De diversão É verdade A carga da Flávia Vai com Deus Amiga do céu Eu falei até pro Pro Giovanni Fazer umas cargas novas Pra mim também Pra gente fazer umas graças Ela tem bom coração A Brodman Ah, Pantero E aí E aí Fabiano Você tá bem? Cortou o cabelo? Não É porque eu lavei ele E daí ele Tá enrolado Esse é meu cabelo natural Porque tá até sem a Tem a selagem Meu cabelo natural é desse jeito Ele secando Tá secando naturalmente Mas eu tenho que fazer Selagem de novo Pra ele ficar Alinhadinho Eu gosto dele bem alinhadinho E lá vai ele Boa noite barbaridade de Mur Ah, Paulo Meu ficou assim também Quando eu lavo É, então O seu é desse tamanho também Fabiano Saudade do olhar carinhoso Do seu brilho Como assim? Dora Simone tem que ir de novo É Por que duas voltas? Ou seja É, não tem selo hoje Tá sem selo Eu gosto do meu cabelo grande É, eu tô fazendo De tudo pra ele crescer Mas melhorou bastante, né? Lembra da época Que eu comecei a cuidar dele? Já vai fazer Uns sete meses, Brody Mais ou menos? Ou mais? Quase um ano? Sua admirável beleza Na onde? Ai, obrigada, João Tão natural quanto a luz do dia Linda, gente boa, simpática Merece um joinha Obrigada, Teuzinho Dois anos já Up time Já estamos chegando ali, ó No posto de combustível ali A lenda do caminhão A lenda do caminhão Manteira, muito obrigada Pelo Pixis Não mereceu? Não merece Brincadeira Você merece, Brody Você merece Você merece Você não merece tocantins Você merece palmas inteiras Desculpa Que eu tô fazendo cursinho Com o Felipe, hein? Comprei um cursinho De 15 dias aí com ele Aconteceu que deu isso aí Ai, gente Vou pra oficina Dor de cabeça Quem vai pra oficina comigo? Oh, meu Deus Rapaz do céu Eu trintei? Tô pôde Tô pôde E aí, Francisco Tudo bem? Falta 4 minutos Vamos conversar, galera? Tu merece? Não Mas eu Você é ignorante Como assim? Tá sem... Não, tô sem selagem No cabelo Tá sem selagem Eu tenho que fazer selo, hein? Baixou o curso errado aí Oh, baixei esse curso Em com o Felipe 15 dias intensivão Transportou motos Ai, eu ia trazer moto hoje Mas olha A cabeça tá na mil Não consigo trazer Chegamos às 3 horas de live Já acabou Passou rápido, né? Eu comecei na hora certa, Levi Certa Eu comecei igual atrasada Porém certa, né? Mais ou menos Live sensacional Obrigada, Cristi Eu manto fazer selagem Mas tu não me ouve Eu faço selagem Tu para de falar de mim Eu fiz a selagem, bro E eu fiquei, o quê? 3 meses com o cabelo bom Lógico que eu tinha que Dando uma secadinha, né? Eu tinha que, tipo Eu secava ele com o secador Para ele ficar mais Levinho Oxe, ponteve O que é isso? Tá magnífico Nossa Aí, Brody Tô me perdendo Edmilson Mato Edmilson Mato Obrigada, Pantero Geografia totalmente errada Felipe Cuide sua vida, Felipe Lady in Red Kitty's the Bird É, eu nunca ouvi essa música Eu não me lembro Pelo menos Lady in Red Obrigada, Diogo Obrigada, Pantero Pantero brabo, hein? É, tem o pra moto também, Jorge Porém eu não uso muito de moto Óleo de rícino para os cabelos Hoje eu passei um óleo no cabelo também Mas já vi que ele ficou meio Meio coisado Eu tenho que Vou ter que lavar de novo amanhã Geralmente eu lavo dia sim, dia não Ele me deu também, bonita Olha o nome dele ali, ó Olha o nome dele ali Vejosa Olha o nome dele aqui, ó Calma aí, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui Aí Vejosa Essa música é boa O Red curtiu Deixa eu ver Lady in Red Deixa eu ver aqui Boa noite, Rubem Parabéns, miga Ele me deu mais vezes Sai daí, menina Vejosa O que é isso? Boa noite Boa noite Lady in Red Dance with me Oh, eu vou ver aqui O que é isso? Já ouvi essa Já ouvi É boa Ó, direitos autorais Eu tava com o microfone mutado Boa noite Jackson I am fine And you Já foi Já teve Já Foi o Giovanni que ganhou Bronte Então vem cá Mais eu Não tem brincadeira Fica mais um pouco Hoje eu já vou Cantando Então eu tenho um monte dessas Mas ultimamente Eu não tenho vindo mais com elas Eu venho mais com as outras Apesar de que tava frio, né Ai, minha cabeça tá doendo muito Não menti, uai Você tá interessada em mim? Já fala logo É brincadeira Me chama Ah, não Só se a Lu e a Dani vir junto É brincadeira Ai, gente Minhas amigas Elas dão Elas dão Aumentada na minha moral Eu gosto das minhas amigas Por causa disso, entendeu? Elas aumentam a minha moral Obrigada Vocês são maravilhosas Oh, have a blessed Monday For you Oh, thank you so much Happened August August This year Year It's very Long Ouça a música, doll Vou escutar na hora que eu terminar a live aqui Thank you very much Thank you Thank you for all Jackson Boa não, rapaz É, uai É inadmissível Inaceitável Manda a música aí Será que tá LED ou de vestido? Hã? LED? Não entendi A gente é, Lu Mas a gente é tudo amiga E é por isso que tem essas pegações entre nós aí Entendeu? É na amizades Hashtag Gratidão Obrigada, Pantero Muito obrigada pela presença de vocês Vocês perderam o filme, galera Vocês perderam o filme É, balu Elogia diferenciada Não temos delicadezas Assim quando a Brody tá Você para de mentir pra mim Para de mentir que eu fico iludida Para que eu sou sensível Você sabe que eu sou iludida Tudo na cisteragem E aí, Danilo? É, o filme da Brody Perdeu Ela perdeu o filme dela Muito bom o filme da Brody, galera Vocês tinham que ter assistido Bom Então é isso Jumevon Muito obrigada pela presença de vocês Obrigada mais uma vez Por atingirem as metas aí, galera Primeiro dia do mês Graças a Deus aí Muito abençoado Obrigada Que esse mês seja maravilhoso Abençoado pra todos nós Começamos aí mais um mês do ano No dia agosto Agora eu vou banhar Pra descansar minha beleza aí Ui Ah, eu também vou aí Tomar um banho Ah, tudo bem, Jorge Eu vou olhar isso Ah, Brody Você também, Lua? Pronto, Lua, Daniela, Brody Daqui 80 dias é setembro Do carnaval Esse chichão Ai, meu Deus A seguir Algo Zupardora Vamos assistir agora A novela do Felipão A novela da Kendra Pantanal Ai, Brody E aí, Josimar A Paulos A Paulos A Paulos, gente Muito obrigada Tivemos 1144 Likezão 412 Compartilhamentos 12 clips Muito obrigada Todo mundo que participou Obrigada Todo mundo que renovou A assinatura também Viraram nossos patrões Ou renovaram aí Obrigada de coração Obrigada Pessoal Que mandou Picles também Pra nós Fortalecendo a nossa Nossa internet Aí pagando pão Pra amanhã É os vocês Que atingiram A meta das estrelas Obrigada Que Deus abençoa muito A vida de todos vocês Tenham uma ótima noite Amanhã Dia 75 de agosto Nós estamos de volta Marcando pra conhecer Pessoalmente Aí o lugar Que a KK foi Não Ah, tá É, nós estamos marcando É, vamos marcar Tchau Você também Maravilhosa Perfeição Bonita Comenta Ô Felipe Você gosta Da usurpadora Põe Não Gana Ansioso Da KK Boa noite Obrigada Desmoderador Pela moderação Gata Brode Para com isso Vai rolar Daniela Vai rolar Tá bom gente Eu tenho que ir Que eu já sou uma senhora Agora eu tenho que ir Eu vou tomar um Eu vou tomar um banho Bem gostosinho Vou ficar uns 10 minutos Na água quente Ah, Brode É Ok Vai ter lua Vai rolar Amiga Vou tomar Pantera Obrigada Viu Muito obrigada A todos vocês Pela participação Mandar foto No Vou mandar Daniela Como você é A nova apoiadora O Brode Já recebeu Algumas Vou mandar Para a Dani Agora Mandar Para a Lu Também Umas Tô brincando Pequena Língua Impotente Igual a Ferrari F450 Muito obrigada Achei que você ia falar Igual o Daf 3, 2, 1 Vambora Tchau gente Beijos Mandando uma fotinho Para nós Ai meu Deus Tchau Amo vocês galera Obrigada Mais uma live Que vai deixar saudades Vou tomar um banho de lua Hoje Não Meu banho de lua Hoje eu tomei O Marcela Veio ainda Antes de ir Obrigada Kaleu Ele vai Mas tira o Pantero Da coroa Da coroa O Marcela O rei da constelação Tchau gente Muito obrigada Até amanhã Neste mesmo horário Mesmo canal Um beijinho No coração De vocês Tchau Tchau